Alô, mamma mia! No! 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 Fala galera! Tudo bem com vocês? Chutila está bem? Bora para mais uma gameplay em parceria com o portal Nerdlicious, a delícia de ser nerd. Se você não conhece o portal Nerdlicious, vá na descrição do vídeo e conheça o portal mais geek desse país. Hoje essa gameplay em parceria com o Nerdlicious é Dragon Ball The Break. Sim, é um jogo novo Dragon Ball, ele está em pré-venda. Quem adquirir agora em pré-venda, ele está em modo beta, ainda não está definido. Ele está previsto para ser lançado oficialmente em outubro. Então para quem já quer conhecer o jogo, já adquiriu o jogo, já pode estar adquirindo na pré-venda. Eu estou aqui com a versão beta, é uma versão demo que eu estou, para estar conhecendo um pouquinho o jogo. E ele é um jogo bem diferente dos tradicionais Dragon Ball. Porque você, sim, você que vai jogar, você que vai ser o protagonista da história. Você que será o personagem que vai estar ajudando o Goku, o Trank, o Vegeta, a Bulma. Ele é um jogo que se passa no universo Dragon Ball Z. E você vai encontrar alguns inimigos clássicos, como o Cell, como o Frieza, como o Buu. Então o jogo, ele promete ser muito bacana, muito legal. Já joguei um pouquinho aqui. E você monta até um personagem logo de início. Eu já estou com o meu personagem montado. E galera, um pedido daquele super especial. Se você ainda não é inscrito pelo canal, inscreva-se. Isso ajuda muito o canal, ajuda o canal a crescer. E você não perde os próximos vídeos, as próximas lives que eu faço aqui no canal. Já deixe seu like. Seu like é muito importante. Isso ajuda a entender que você está gostando do vídeo. E também ajuda que o YouTube divulgue esse vídeo a outras pessoas. E comentem, galera, o que achou do vídeo. O que você achou da gameplay. O que você achou do jogo. Também faça aí nos comentários sugestões de próximos jogos. Se vocês querem ver aqui no canal. Tanto também nas lives aí. Beleza? Então vamos embora aqui começar a nossa gameplay. E aqui assim. Tem a partida online que você pode jogar com até 7 jogadores. O modo história e o modo para você praticar. Vamos entrar direto aqui no modo história. Para vocês já sentirem um pouco o jogo. Então como eu disse. No modo história, você sim. Você que é o jogador, no caso eu aqui. Que sou o protagonista. Então o personagem eu montei. O que você disse? Olha o Trankis aí. Então eu já montei um personagem. Já se baseando como fosse eu. Dentro do universo do Dragon Ball. E também durante o jogo. Você pode estar mudando as características do personagem. Você pode mostrar tanto um personagem masculino. Como um personagem feminino. E lembrando. Às vezes pode aparecer uma falinha ou outra aqui no jogo. Mas como ainda ele está na versão beta. Ainda não está finalizado. Ainda não é a versão final do jogo. Que vai ser lançada em outubro. Então em outubro. Quando o jogo for lançado. A gente vai ter a versão final desse jogo. O jogo ele está com áudio em japonês. Você também tem a opção do áudio em inglês. E também tem a opção da legenda em português. Pode ver que está tudo escrito em português. Quando os personagens estão falando. Está vindo a legenda em português. Mas o jogo mesmo. O áudio não tem em português. Tomara que na versão final. Saia em português. E com a dublagem oficial. Todos os dubladores do anime. Percebe que o jogo está um pouquinho ali. Como eu disse. O jogo ainda não está 100% ainda. Ainda que conheça um pouquinho. De como que vai ser a pegada desse Dragon Ball The Breakers. Com licença. Eu vi um homem que se derrubou em tempos. Mas eu vi um homem que se derrubou em tempos. Sim. Entendi. Então, assim. Tchau. Eu vou te dar uma vez aqui. Eu vou me descer. É, o Trunks já me chamou aí. Para dar uma coisa para ele. Ah, eu ainda não me enxerguei. Meu nome é Trunks. Trunks. É o time patroler. Eu estava perdendo o tempo. Eu estava perdendo o meu corpo. Primeiro, eu vou fazer o meu corpo. Eu vou fazer o meu corpo. Ok. Eu não tenho que fazer o meu corpo. Então, eu vou sair. Aqui! A e A na parede novamente ele segura na parede Sinto que o jogo está um pouquinho travadinho também ainda É como eu disse, é uma versão beta ainda não está finalizada Então acredito que vai ter muitas correções ainda Uma super máquina do tempo enviada pelo Quartel General da Patrulha do Tempo Se você for que o jogo está disponível, você pode mudar tudo o tempo todo Nós também podemos desistir do momento em que o jogo está disponível Tem que arrumar a máquina do tempo ali para arrumar a bagunça que foi feita É, o Trank está pedindo me ajuda, obrigado Trank, se você acha que eu sou uma pessoa capaz de te ajudar Como eu disse, está um pouquinho travadinho o jogo ainda Espero que isso seja corrigido E aí E aí Ok, ok, vamos ver, ele pediu para olhar a caixa ali Ah, e a chave do tempo que ele estava procurando Ah, tem um local específico para usar não, não é só chegar e usar ela Olha lá, o local está ali Mais um pouquinho de diálogo Tem um ok ali com o braço Colocando a chave, aí Mais aquela verificaçãozinha, puxando as informações, um computador virtual Beleza, ativei e até fiquei feliz Olha quem apareceu aí, o céu Na sua forma final já Oxi, já lançou um Kamehameha aí, de cara aí Já para sair aterrorizando tudo E eu vou ter que sair correndo Sai da árvore aqui, epa Boa Eu fugi, olha o Trank da lá na frente Ai caramba, ele quase fiquei dentro da área, isso sim O Trank saiu voando ali, eu quase fui acertado ali pelo Kamehameha do céu Galera, a história é bem interessante aqui do jogo O que eu falei, ele passa no universo, por dentro do universo de Dragon Ball Z Pelo que eu percebi, mas... Tirando algumas falhas que ainda estão no jogo O jogo é gostoso, um jogo bom Eu acho o gráfico bonito do jogo Muito bem feito Deu um distribuidor ali para usar com ele Vamos reanimar ele aqui Vamos mudar a câmera aqui para ver Oxi, parei em reanimar ele na perna O aparelho demora aí para carregar Ele poderia ser um pouquinho mais rápido Pode ter de usar com ele Parece que ele lidera aquele choque do Trogon Neraла Deu um nome Isso Isso O que? Agora Deu um nome Deu um nome Deu um nome F quick SeYE Os traços ficam muito, muito, muito fiel ao anime, mas eu acho que poderiam ter melhorado um pouquinho mais. Se eles tivessem feito uma pegada mais do desenho mesmo, em cima do traço de anime, um deixado tão digitalizado, eu acho que ficaria melhor ainda. Como outros jogos da franquia Dragon Ball que a gente joga mais atual aí, os jogos são mais fiéis, mais com traço mesmo de anime, menos assim digitalizado, que aí dá pra perceber que tá no salário do anime, mas tá bem digitalizado. É, então... já deu pra entender que eles são no futuro, tá vendo? Tipo assim, a parte que o céu já tinha sido derrotado, pelo Goku, essas coisas... E parece que devido a essa fenda do tempo, ele foi pro futuro aterrorizar aí, ó. Tipo assim, você pode procurar o botão de anjo, mas eu não posso procurar o botão de anjo. Tipo assim, o botão de anjo, você tem que achar uma chave de força para tentar normalizar as coisas que estão aí nesse tempo. Bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Bom, achou a chavinha de força. Novamente, galera, reforçando aí o que vocês estão achando do vídeo, achando da gameplay aí, beleza? E agora temos que ir para o novo local ali, onde colocar a chave. Galera, mostrando realmente como tá o jogo aí pra vocês. Espero que tenham gostado do jogo. Eu espero que a banda aí corrija algumas coisas aqui do jogo da versão final. E novamente pedindo pra vocês aí, ó. Se você é novo pelo canal, ou já assistiu algum vídeo e ainda não é inscrito, inscreva-se. Isso vai ajudar o canal a crescer e também ajudar a trazer mais qualidade, mais vídeos pra vocês. Além de trazer mais vídeos e as lives também aqui no canal, então você não perde os próximos vídeos e as lives. Já deixe seu like, que seu like é muito importante. Isso mostra que você está gostando do meu trabalho e também ajuda que o YouTube divulgue esse vídeo a outras pessoas. E comente à vontade aí. Também comente em outros jogos que vocês queiram ver aqui no canal. Beleza? Galera, até o próximo vídeo. Opa, vou ficar mais um pouquinho aqui. Só pra mostrar um pouquinho aqui do céu pra vocês. Opa, o céu na sua última forma. E agora sim, já que vocês viram aí o céu. Então galera, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma